É quinta-feira, dia do nosso quadro bicho, vinheta no ar. Durante a pandemia, muitas pessoas precisaram readaptar a rotina, mas e os animais? Alguns também tiveram a rotina alterada por conta dos donos e estão sofrendo com isso. Vamos ver na reportagem. A Frida é esta simpática cachorrinha da raça Shih Tzu. Ela tem um ano e nove meses e desde os 45 dias de vida está com a Mônica. Ela veio para casa porque eu tinha, fazia pouco tempo que eu tinha perdido uma outra cachorrinha de muitos anos. Então eu acabei ganhando ela. Ela veio para casa bem bebezinha mesmo. Ela sempre foi assim, ó, bem brincalhona. A mascote passa a maior parte do tempo assim, se divertindo com os brinquedinhos. O preferido é esse aí, ó. Bastante ativa, se deixar a Frida ficar horas assim, pegando e trazendo os bichinhos. A gente arremessa, ela pega, volta, ela puxa. Ela gosta de correr bastante pela casa. Ela espalha os brinquedos pela casa inteira. Todos os brinquedinhos, mas o que ela mais gosta é esse aqui mesmo. Mas olha, a cachorrinha não abre mão de um chamego, gosta de um carinho como ninguém. Quando eu chego do trabalho, ela fica assim, ó, toda amorosinha. Ela chega, brinca, joga os bichinhos para brincar. Ela fica numa felicidade enorme pelo fato de trabalhar o dia inteiro fora. E daí, quando eu chego a noite, ela fica assim, ó, toda dengozinha. E aí veio a pandemia, o isolamento social. A Mônica passou a trabalhar em casa. Os passeios ficaram mais curtos. Enfim, a rotina mudou. E a Frida ficou sem entender nada. A consequência, mudanças no comportamento. A Frida passou a ter menos apetite. Está comendo menos sassão. E olha que é a preferida dela. Anda bem atrevidinha. Se arrisca até a subir na cama da Mônica. O que ela não fazia. E agora, pede atenção a todo momento. Ela chora muito. Ela chora para subir no sofá, ela chora para subir na cama. Ela chora para ficar no colo na cadeira. Então, é... Isso é coisa que ela não fazia. Não fazia mesmo, assim. Sem falar nas necessidades fisiológicas. A Mônica precisou tirar todos os tapetes do apartamento. Eles estão ali, enrolados em um canto. Porque a Frida não estava respeitando muito o tapete higiênico. Aqui, então, era onde a Frida estava acostumada a fazer xixi. Ela tinha a rotina de manhã e até a gente sair a passear. Ela fazia lá. E durante o dia, ela sempre fez xixi no tapetinho. Depois que eu passei a trabalhar em home, em casa, ela começou a fazer xixi nos tapetes da cozinha, no tapete da sala, nas passadeiras dos quartos. Então, assim, isso foi o que mudou bastante. Eu tive que tirar tudo de casa, tirar todos os tapetes de passadeira. Porque ela parou de fazer xixi aqui. Hoje, as duas torcem para que tudo isso passe rápido e a rotina possa ser retomada. Eu e a Frida, a gente deseja que dê tudo certo, no fim. Né, Frida? É, a gente também. A Alexandra Justino já está aqui, ela é veterinária. Quem acompanha o Paraná no Arte sabe que ela é a nossa sócia. Alexandra, bom dia pra você. É um prazer. O que que faz nesse momento? Rotina nova, adapta? O que que fazem nesse momento? Tem alguma orientação? Tem o que fazer? Tem o que fazer. É um momento de mudança pra eles também. E eles sentem demais isso, né? Nesse momento, a gente indica que se tente manter a rotina, né? Aquela rotina dos horários da alimentação, dos horários do passeio. Existem algumas alternativas que a gente tem pra fazer em casa, pra que eles gastem energia. O exercício, por exemplo, nos traz bem-estar. Pra eles é a mesma coisa. Então, procurar jogar a bolinha. Por mais que, às vezes, o passeio não esteja recomendado em locais muito públicos, né? Mais próximo de casa ou até dentro do condomínio, se possível. Fazer essa atividade física. Mas o ponto principal é tentar manter a rotina. Eles são muito metódicos. Pelo menos é o que eu noto lá em casa com a minha filha Petty. A gente nota que eles são metódicos. Eles têm horário pra tudo. Eles até sabem, mais ou menos, ali os horários. Mexer nessa rotina, então, afeta eles a dica. Então, manter essa rotina, pelo menos de alguma forma. Pelo menos de alguma forma. E, assim, a gente tem percebido muito, os tutores relatarem, que eles têm sentido mais ansiedade, né? Então, esse cãozinho começa a fazer mais xixi fora do lugar. O tutor vai ao banheiro, eles já sentem, já começam a arranhar a porta, chamar pelo tutor. Então, a gente tentar fazer esses momentos de separação associado a um estímulo prazeroso. Um estímulo que cause bem-estar. Por exemplo, voa ao supermercado, fornece ali um brinquedo pra ele ruer, que ele goste, né? Ou aqueles brinquedos que a gente consegue colocar petisco dentro, pra que ele gaste energia e associa essa separação a algo prazeroso. Isso já vai preparando, inclusive, pra volta da rotina normal. Eu acho que, então, parece, assim, pelo que eu entendi, montar ali, manter aquela agendinha ali, pelo menos pra brincar um período, dar um pouquinho de atenção, por mais que esteja fazendo ali o home office, tentar dar atenção durante esses períodos. E aí, Alexandre, o que vem pra mim é depois, quando isso passar pra romper esse laço, porque tá em casa o tempo todo, tá junto o tempo todo. A maior parte aí dos cachorrinhos fica sozinho ao longo da tarde ou até da manhã. Como é que vai ser essa etapa aí também de adaptação? Justamente. Esse retorno, uma coisa que a gente indica muito é já ir fazendo essa preparação deles, né? Porque a gente retorna na rotina, a gente tá ali no nosso trabalho, no nosso dia a dia, eles não. Eles perdem o ponto principal da vida deles, que somos nós. Então, já ir preparando, ah, vou ao supermercado, faz esse estímulo positivo pra eles, né? E tenta, por exemplo, mesmo que você não vá fazer nada, durante o teu dia, manter um momento de isolamento com o estímulo positivo. Isso, assim, até fora de épocas de pandemia, muitos animais sofrem da ansiedade da separação. E algo que eles relatam que funciona muito é essa separação com o estímulo positivo. Mas são uma excelente companhia pra esse período, né? Demais. Não tem como... Eu acho que sem eles aí, pra ficar em casa, seria completamente diferente. Seria muito mais difícil, não tenho dúvida. Por fim, mais alguma dica bem rapidinho, que tá quase no nosso horário, Alexandre? Alguma orientação rápida que queira dar? Olha, realmente assim, uma coisa que a gente se preocupa muito é essa questão do retorno, né? Então, já ir pensando nisso, a gente pensa assim, poxa, eu vou ficar em casa separada do meu pet, mas pensar nele. Pensa pra depois como que ele vai ficar. Cristiana, obrigada pela tua participação, a gente se vê. É um prazer. Até. Obrigada. É, pessoal, o jeito aí é tomar alguns cuidados com os pets, algumas dicas aí importantes que a nossa veterinária deu, porque durante esse momento de pandemia, eles fazem muita falta aí pra gente também, quando a gente sai de casa, a gente tá até acostumada a ficar mais próximo aí aos bichinhos, mas tem que ter alguns cuidados, manter a rotina ali certinho, brincar um pouquinho mais, dar uma pausa aí no trabalho pra dar aquela atenção boa que você desestressa também.